Muito obrigado pela sua companhia, estou aqui de volta com o Seven Days to Die, hoje é o dia 88, dia 91, teremos a nossa décima terceira lua de sangue, no último vídeo eu peguei vários mapas do tesouro, fiz a limpa na verdade no meu baú de tesouros e a gente também fez uma missão level 5 bem suave na casa da mortícia, teve um baú, aquele baú não é aquele baú duplo, então foi uma missão até mais rápida, eu consegui pegar mapas do tesouro e eu estou aqui na base agora já bem cedo, 5 da manhã, eu tive que voltar para a base do bioma do gelo para pegar alguns itens, inclusive uma nova maurícia, porque a nossa no vídeo de ontem vocês viram deu problema de novo, ainda bem que não tinha nada nela, estou evitando de colocar coisas nela, mas é bem chato isso acontecer né galera Bom, vamos lá, antes de começar eu quero pedir o like de vocês, também a sua inscrição para você me ajudar aqui no canal, para eu conseguir crescer e bombar aí o canal, muito importante, eu agradeço muito se você puder fazer isso Galera, nessa viagem que eu fiz eu vi ali onde é que tem um cowboy lá, onde é que está a grace E considerando que tem a grace, vai ter super milho, tá ligado? Eu estou com a vivenda terra alto, então eu posso colher e pegar super milho E também na base do gelo, eu tinha algumas sementes de super milho, eu trouxe todas as sementes para cá, para a gente começar a plantar Eu deixei fazendo, deixa eu ver aqui, tá fazendo bloco agrícola, tá ligado? Enquanto faz esse bloco agrícola, eu pensei em a gente ir lá Lutear a grace, velho Pegar o super milho, pegar as carninha dela, né, porque eu acabei com a minha carne E aqui embaixo eu fiz já uma marcação, mais ou menos, de como eu vou fazer os canteiros Aqui em cima vai ter um quadrado de canteiro aqui, outro quadrado aqui, um retângulo aqui e um retângulo ali Isso tudo vai ser canteiro Aqui eu vou botar os coletores de água E lá embaixo eu vou botar canteiro de cogumelo Vai ficar uma beleza Então, olhando aqui por cima do mapa A grace, cara, deixa eu ver aqui Ela é esse mapa onde tem uma pista É aqui assim, ó, tem essa pista circular, saca? Bem o quadrado onde eu não passei ontem Só que eu procurando aqui no visual por cima, é bem aqui mesmo Daí aqui tem umas plantações, que fica bem característico Então dá até pra eu procurar em outro local Se eu encontrasse aqui, né Se tiver essa pista e tiver essa região de plantação É grace na área, velho Saca? Só que é difícil achar aqui nesse por cima Aqui, ó Aqui é outra grace Que tem super milho, com certeza Talvez eu nem precise, porque Se eu começar a plantar agora Vai ser suave e tranquilo Colher a semente Então talvez eu nem precise, tá ligado? Mas vamos lá Vamos marcar essa região aqui E eu vou ter que fazer o caminho Por baixo, né Não tem estrada aqui, ó Não tem problema Vou marcar aqui Vamos até lá Fazer o loot dessas sementinhas E matar essa desgraceta E aí, ó Bob Burr, Scalcorn Exatamente essa região aqui, cara Deve ter missão me mandando pra cá Tudo bem? Urubi, urubi But Eu não vou esperar, né Vamos entrar logo de uma vez Vamos pegar os loot Olha aí, ó Querido Filha Ah, eu tenho que distribuir pontos de XP, galera Onde a gente pegou A gente pegou XPzão E eu quero botar no pistoleiro louco aqui Agilidade Mestre do parkour Beleza Eu consigo botar no pistoleiro Que é o que eu tô Pistoleiro zime Ah, não Acabou Faltou um ponto Escutou alguém gritando aqui Olha os porquinhos, ó Morreu Granada Tomei dano Aqui é a stela dela Tem um buraco aqui Que dá pra gente Entrar até Tô ligado na fita Olha o ursão Vou pegar Tô precisando de carne podre Eu gastei tudo Tá bastante carne podre pra fazer os agrícolas, né Ui Com a Grace também vem carne podre Aqui tem milho Na verdade Isso aqui é só capim Não é nem milho Porque tá zoado Ah, tá É outra entrada Depois eu vou pegar essas portas Tudo Vamos entrar pelo caminho certo Hello Ahn Será que eu consigo passar aqui? Não Não dá, né Queria pegar até essa carne ali Não sei se vale a pena Vamos ver Nossa Não dá pra pegar sem quebrar de cima Acho que não Pô, esse avesso eu não ouço Vem duas carnes podres É, não sei se vale a pena Pegar essas carnes Olha ali 24 ossos Um pouquinho de deus Sacrificar eles Porque eles devem estar tudo contaminado Prenderam a bolsa aqui na jaula A bolsa selvagem Vamos pegar essas carnesquinhas Já que tá de graça Na mão Animal carnicento É, 74 Já de De carcaça Fleck, cleck Atenção Atenção, atenção Oi Tchau Porquim Aquela entrada cirúrgica Fazer limpo aqui embaixo Daí a gente já Já sobe Cara, eu acho que Tô ouvindo pessoas Olha lá Um tolo Morreu Isso aqui Que 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 é Argila Vamos limpar então Essa parte de cima Fazer a limpa Nessa parada toda aqui Eu deixei as coisinhas no carro Aproveitar Medo da Maurícia Aproveitar, medo da Maurícia Aonde tá vindo Maurícia Deixa comigo Opa, borseta Borseta Ó, bicho Eu tô quebrando tudo aí Porque Não tem porque eu ficar Me acadelando Vou quebrar tudo mesmo Na cabeça Já vou pegando os itens E essa porta Vou usar esse sofá Pegar a cama Porta Cara, eu tô com muito radiador em casa Meu, mas olha Muito mesmo Tem que ficar um dia ali Só na Queimação Nessas horas eu sinto falta Do mod Pra colocar mais itens Na forja Pra não ter que ficar Alimentando no dedo Colocar 5 por 5 Cara 10 radiador por vez É muito chato Quando tu tem 100 radiadores É demais Ah, a bolsinha aqui Vem que bonita Deixa eu pegar tudo aqui Não Faltou espelhinho Privado E Carniça Agora vamos lá pra fora É pra cá ou pra cá? Não é pra cá O bicho tá virado numa perereca Velho Com esse parkour É É É onde eu tinha aberto Vai ter mais porcos Vamos executar Tô pegando Não é porque vem uma gordurinha E um ossinho Mas o que mais me interessa É gordurinha pra cozinhar Preda Vamos pegar esses carinha aqui Ah meu deus Pego Pé de ferro Seguem Seguem Cando É que daqui a pouco Vem Samara Se eu não vim CLEC CLEC Minha nossa cara Toda hora tem uma beirada de janela Pra atrapalhar Aí ó Daqui a pouco vem Oh sem bad feeling Eu já alejei Executado Canteirinho Cara o que que será que vem nesse canteiro aí Argilo Argilo e nitrato Não quero Vamos jogar fora Reciclar isso aqui Pedra portuguesa também Uhum Peguei bastante carne Agora o pau pega O do pior dançou Meu irmão O do pior dançou Sai fora Não bate na portinha Tá vivo né Não bate na portinha Perfeito As portas aqui As portas aqui As armarinhas Acho que aqui Que tá o super milho Tá ali embaixo Tá ali embaixo Quero ver quanto semente vai vir Ele deve pegar uns 5 Onde é que eu tenho que ir aqui Besteirado Vou ter que ir no carro Depois deixar alguma coisa Bom Tudo Arregaçado Vamos ver aqui dentro Do super milho Era pra eu entrar Por essa porta Interruptor Será pra alguma coisinha Ligar e desligar A plantação De alguma coisa Que eu não sei o que que é Ah, entendi É o gás Pronto Ah, a galera Vem Mais alguém Relaxa Lindo Esplendorosa Esplendor Vamos ver 3 milho E nada de semente Nada Ah, e aqui tem Os berguetes Quanto é que tá valendo Essa bota aqui Tchau bota E o que mais É que eu vou reciclar Eu pego os dois Maravilha Maurício Eu vou ter que te usar Fica ligado na fita Até o final Eu vou no caminhão O caminhão tá aqui na frente Pedindo caminhão Agora eu tenho que guardar Eu trouxe terra São do cachorro Da base do gelo E eu vou ter que plantar Também Cris antes Pra fazer suco vermelho Que são os ingredientes Pro elixir Cerveja Suco vermelho E A ração pro cachorro É, não é essa aqui É a do cachorro Começa latinha Eu vou fora essa aqui Também vai fora E o que mais cara Não sei se vai o ácido Pronto Agora Começa a brincadeira Mais super milho Tem ninguém aqui Melhor pra mim Posso trabalhar Tranquilmente Vou pegar aqui Super milho Sete É, veio mais Mais do que três Veio quatro E um E um Eu tinha aqui Ar-condicionado Essas estufas E Tão cara De outra coisa Tchau Paninho eu vou levar Eu tenho bastante pano Na outra base Essa porta Deve abrir No final Pra algum lugar E aqui A gente começa Acho que agora O negócio vai feder Ah Aqui tem bastante Carniça Verdade Ali quebre Vai pra Grace Beleza Vou pegar Essas carnisseiras Tudo Acho que vale a pena Aqui tá tudo Na mão Assim De grátis Vamos ver Como é que eu tô De Recarga Tudo certo Hum Virotes Fechou Fechou Isso aqui É de milho Acho Fechou Tudo aqui Fechou Vamos jogar Falou As coisinhas Cara Não vem muita Carniça Tu vê Aquela quantidade De corpo Fechou 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 Tem alguma coisa A gente ir Não né Deus o livre Tem um chão Quebra Um buraco Tu viu isso Tinha um chão Que tu andava E pau Xabau Vamos pegar O rifle Olha lá Que tal Parece que Tá travado No buraco Tá bugado Aí Filha Nem sei Tadinha Tadinha Travando O buraco Sim Tu tá vendo Maurícia Travando O buraco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Morreu 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 Nossa Duas pingueladas Já Já Partiu a guria No meio Esperava mais Agora Será Que o caminho Certo Quebrar Isso Será Tem um Loot Aqui Em cima Se não Mudaram Isso Também Sem Inimigo Cara Oh Missãozinha Fraquinha Essa Não sei O que Aconteceu Livrinho Por isso Eu vou precisar Dos seus Trabalhos Agora Ah Eu não vou Levar Esse Só Esse Tantinho De Nitrato Esse Sanduíche Também Não quero Levar Não Nem Essa Madeira Super Milho Vou Deixar Comigo Porque Se ela Explodir Maurícia Eu Não Vou Ficar Com Ódio Livretos Já Lidos Uh Joaquinha Level 6 Eu Já Tenho Uma Inclusive De Reserva Vamos Sobrei Danger Isso Deve Ser Uma Missão Level 2 Level 3 Aliás Vai ter Esse Baú Aqui Deve ser Level Categoria 3 Mais um Casa Quento Muito Bom Pegar Ácido Cara Ácido Não Tá Muito Fácil De Achar Não Pronto Acabou Porra Tem Que Tem Um Botão Pra Abrir Essa Porta Aí Sério Que Não Tem Velho Você Cavar Por Baixo Então Tô Ficando Cego Ah Tá Aqui Ui Tá Só Pra Finalizar Tem Mais Carnice Aqui Ó Vamos Pra Pra Base Eu Quero Já Plantar Esse Super Milho Agora Tenho Uma Serra Elétrica E Uma Broca Level 6 Reserva Ótimo Vamos Pegar Aqui Os Coletores Tenho Dois Trouxe Até Bateria Level 6 Lá Da Base Vamos Pegar As Sementes De Super Milho São 10 Crisantimo É Crisantimo Não é Semente Isso Aqui É Semente De Crisantimo Tá O Crisantimo Pra Fazer O Chá Vermelho E Vamos Só Dar Uma Olhada Aqui Cerveja Na Estação De Química Né A Cerveja Vai O Lúpulo E Água Vamos Ver se Eu Tenho Semente De Lúpulo Aqui Tá Vamos Focar Nessas Nessas Três Sementes E Deixa Eu Ver Aqui O Doce De Abóbora Eu Tenho Doce De Abóbora Eu Trouxe Quinze Acho Que Vou Plantar Abóbora Também Tá Um Por Orde Então Esse Aqui Esse Aqui Esse Aqui Depois Abóbora Depois Eu Planto Yucca Solidar Agua Fazer Aquela Água Boa Né Que Faz Aquela Água Boa Mesmo Carvão Crisantimo Solidar Tá A gente Planta Solidar Fazer Água Boa É Isso Aqui É Solidar Eu Vou Ter O Crisantimo Vou Sempre Implementando A Produção De Crisantimo Daí Vem O Que Batata Milho Né E O Cogumelo Ah Eu Me Estilo Cogumelo Me Estilo E O Café Claro Né Cara Que Dúvida Acho Que Me Estilo Vai Por Último Tá Velho E A Yucca A Yucca É O Sumo De Yucca Então Muita Hidratação Bom Mas Ela Não Serve Muito Pra Muita Coisa Né Birita Do Ovo Emitilo Cerveja Molho Especial Mel Ficha De Duque Caro Cara Toma Duque Com Gasolina E Cogumelo É Yucca Não É Aquilo Tudo Então Deixar Meio De Lado Vamos Postar Aqui Na Batata No Milho No Café No Cogumelo E No Mirtilo Mirtilo Vai Fazer Torto E A A Deixar Yucca De Lado Se Sobrar Espaço A Plante Yucca Dessemen De Bobosa Nem Sei O Que Te Dizer Pra Mim Não Sai Pra Nada Vamos Guardar Um Pouco Desse Crisântimo Aqui Que Eu Tava No Lugar Errado Fechou Ficou Pronto Meus Blocos Acho Que Isso É É Só Plantar E Ser Feliz Vamos Lá Em Cima Fazer Os Canterinhos Na Separação Que Eu Coloquei Ah Tem Um Drop Ali Oh Menos De 500 Métodos Da Gente Muito Interessante Vamos Fazer Um Canteiro Aqui Cara Essa Primeira Área Aqui Que Tá Já Arregaçada Vou Botar Aqui Pronto Deixa Dois Espaços Eu Consigo Botar Alguma Coisa Aqui No Canto Legal Que Ele Mescla Um Com Outro Fica Tipo Uma Aí Ele Não Fica Separadinho Uma Área Inteira Acho Que Uma Área Dessa Vai Dar E Sobrar Pra Plantar Tudo Que Eu Tenho Dependendo Como Eu Colher A quantidade De Semente Que Vier Que Eu Consegui Transformar Em Semente Que Eu Acho Que Tem Que Converter Para Semente Vou Ter Que Atrás De Mais Graces Pegar Mais Crisântico Por Aí Fazer Um Lute Melhor Mas Acho Que Um Tempo Com Tempo Aqui Isso Aqui Vai Essa plantação Vai Ficar Muito Dora Será Que Eu deixo Dois Espaços Aqui Vou Deixar Dois Espaços Cara Aqui Também Vamos Lá Primeiro Super Milho Dez Que 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 Rosa Que Que Tá Rosa Era Pra Ficar Verde Agora O Crisântio É Tá Rosa Parece Que Tem Alguma Coisa Errada Lúpulo Abobrinha Que Estranho Né Será Que Vai Crescer Isso Aqui Soledad Soledad Pot Milharal Batata Milharal Cafezeira Cogumela Lá Embaixo Mirtilo É Sobrou Sobrou Espacinho Paiuca Aqui Paiuca Louca Ih Sobrou Mais Espaço Será Que O Cogumelo Nasce Aqui Em cima Deu Deu Deixo Ele Plantado Aqui Mesmo Cogumelo Tá Verde Cara Sei Que Cogumelo É Esse Pego Parece Estão Zulando Com A Gente Cara Não Pode Cair De Bunda Nesse Cogumelo Cogumelo Botar O Coletor Aqui Ó Então Não Vai Encaixar Outro Ah Meu Deus É Maurício Que Em cima Maurício Não Posso Que Ele Tá Nossa Que Bosta Velho Tem Algum Bug Aqui No Piso Deixa eu ver Aqui É Olha Aqui Ó Olha Aqui Dá Vou botar Bloco Aqui Ah Meu Pai Eu Lembro Que Esse Posto Tem Um Bug No Piso E Aqui Do Lado Não Vai É Mas Eu Não Vou Querer Mudar O Meu Canterinho Maravilhoso De Formato Só Por Caus Desse Coletor Aqui Minha Garage Vou Tentar Botar O Coletor Aqui Do Lado Da Escada Aqui Não Vai Mesmo Maurícia Me dá Licença Pro Acá Vem Certo É Meio Doido Pronto Fica Aqui Mesmo Vamos Fazer Ah Não Já Botei O De Cogumelo Esporo Sementes Sementes Como é Que Eu Sei Será Que Tá Crescendo Tem Que Esperar Não Adianta Vamos Ver Aqui Semente Agora É Questão De Esperar Mesmo Eu Vou Botando Devagar Esses Canter Também Não Vou Fazendo Tudo Agora Agunhado Que Vai Que Mudo Alguma Coisa Vamos Botar Um Cimento Ali Na Parte Que Faltou Também Precisava Botar Uns Blocos No Segundo Piso Mas Eu Tinha Que Fazer Pedra Portuguesa E Eu Preciso De Pedra Eu Não Tenho Mais Pedra Pouca Pedra Acho Que Eu Não Vou Minerar Minerar Que Tô Faltando Aqui Cimento Talvez Minerar Pegar Umas Pedrinhas Que Seria Interessante Até porque Eu tô Precisando De Ferro É Real Tô Precisando Bastante De Ferro Deixa eu Ver Aqui Não Tem Nada Nem Seis Contas De Ferro Fiz Um Ferrinho Aqui Até Estamos Com Estoque Razoável E Olha Isso Aqui Cara Quanto Dá De Coisa Que Tem Dez Por Dez Dá Pra Queimar Chatice Né Fazer Que Essa Torre Que Tá Faltando Deixa eu Botar As Escadas De Aço Também Esse Block Tink Se Pulsino Ah Eskissi Doe Lishy Né Dito Tomat Super Lindo Pelo Que Eu Lembro Só Tem Essa Parte Aqui Faltando O Segundo Piso De Baixo Uma Cacetada De Bloco Ainda Acabou-se 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 Tava Pensando Nisso Depois Ó Aqui Ó No meio Será que Eu faço Um Teto Aqui Tudo Se Essa Lateral Aqui Será que Eu faço Um Teto Cara Essa É A Grande Duvida Aí Ficaria Dois Andares Frouxos Deixa eu ver Aqui Em cima Acho que Eu consigo Subir Não 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 Dá Vai Vamos ver Aqui Ó Um Dois Três Dá Pra Fazer Mais Um Espaço Aqui Pra Fazer Tipo Duplo Esse Teto Ficar Super Forte Super Protegido E Daí A gente Tem Dois Andares De Subsolo Esse E Aquele E Essa Era Toda Enorme Que Não Vai Ser Tão Utilizado Acho Né Não Sei Cara Sabe Que Eu podia Fazer Eu podia Botar A garagem Toda Pra Baixo Podia Fazer Uma Rampa E Meter Toda A garagem Pra Baixo Uma Ideia Ruim Faço Uma Abertura Uma Porta Eletrificada E E Não Deixo Mais Nada Aqui Em cima Né Mas Mas O canteiro A gente Sempre Precisa De Luz Acho Vamos Pegar Esse Drop Que Eu Estou Ficando Taradinho Pra Ir Ver Ele Não Tá Tão Longe Tá Marcado Ainda Lá Na Grace A Bandeirinha Ficou Bem Na Estrada Que Será Uma Caída Pô Eu Tava Querendo Muito Pegar Pegar A Casa Da Família Adams Cara Queria Achar Essa Casa Aí Eu Já Vim Algumas Vezes Mas Eu Não Lembro Da Que Ficou Eu Não Tenho Habilidade Para Pistoleiro Ainda Não Agora Tenho Pistoleiro Ah Não Ah Fechou Fechando Pistoleiro Véio Deixa eu até Ver qual É o Qual É a Habilidade Dele Agora Você É o Pistoleiro Exime Mais Rápido Em Naves Game A Armas Custa 50% Mais Dano Cadência De Tiro 25% Mais Rápido Recarga 30% Mais Rápido Dano Críticos 3 Acertos Sucessivos Em Pouco Tempo Faz Com Que O Último Acerto Cause 100% De Dano E eu vou Achar Mais Armas Curtas E Peças E Munição 9mm Sem Spoilers Pô Mas eu Uso Essa aqui É .44 Vou pegar Aqui O Óculos Beleza Já Tem Uma Padeça Livro De Arco Livro De Soco Inglês E Um Livro Já Lido Já Tenho Uma Padeça Gostei Da Modificação Cilindra Que Veio Olha Acabei De Lembrar Que Preciso Da Célula Solar Vamos Pegar Duques Vamos Pegar Doce De Abóbora Molho Então Eu tenho Doce De Abóbora Molho Arma Na Mão Deixa Eu Pensar O Que Mais Porém Beleza Se Ele Tiver Célula Level 6 Sou Obrigado A Comprar Cara Se Não Eu Posso Ir Lá No Bob Né Porque Abri O Bob Aqui Vocês Lembram O Bob Olha Só A 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 Posso Lá No Bob De Piro Copter Um De Caminhão Com Muito Longe O Hug Que Que Ele Fecha A Porta Esse Desgraçadinho Queria Entrar Ali De Caminhão 6 Horas E Precisa Cérela Solar Para Deixar Base Autossuficiente De Energia Molho Do Vovô Eu Acho Que São Seis Cérela Solares Vamos Ver Querido Não Tem Mais Aquele Ele Não Tem Mais Aquele Cofre Escondido Para A Gente Ver Itens Especiais Será Que Essa Célula Só Abre Quando Eu Pego Alguma Habilidade Específica Célula Solar Banco Solar Será Que Tem Banco De Geradores Não Tem O Suporte Para Células Também Que É Mais Barato É Eu Acho Que Tu Tá Errado Não Tem Nada Vai Ser Complicado Acho Que Achar Essas Células Eu Lembro Que As Level 6 Eu Ficava Esperando Os Caras Renovar Para Conseguir Achar Vamos Marcar O Hug Eu Vou Lá De Caminhão Mesmo Que Se Dane Atravessando As Pedra Batendo Nos Ferro Mesmo Para Ser Mais Rápido Aí Essa Cidade Do Hug Velho Conhecemos Mais Um Comerciante Da Zona Da Destruição Puta Ele Tá Beirando O Bioma Da Floresta Que Loucura Né Acho Muito Bizarro Porque É O Bioma Mais Difícil Com Mais Fácil Um Lado A Lado O Cular Mando Para Papito 3 Elixir Vamos Abrir Isso Aqui Hello Stranger Muita Coisa Para Lutear Aqui Né Mas Não Que O Hug Que Tem Aquela Caixa Linda De Munição Abre Queridinho Abre Abre Queridinho Não Come Minhas Gazua Pronto Ei Boneco Deixa Você Inventário Banco De Baterias Eu Vou Ter Que Olhar Uma Por Uma Porque Eu Não Sei O Nome Que É Que Tá Aqui Armadilha De Tardos Flecha Flecha Arara Armitias Pararapiriri Eu Vou Ter Que Talvez Fazer Uma Peregrinação Quando Eu For Fazer Lua de Sangue Não É Banco De Bateria Aquela Que Eu Faço Para Verificar Os Elixir Vou Ter Que Fazer Para Ver Se Tem Célula Solar Célula 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 Banco Banco Solar Como Não Vi Cara Isso Aqui Vou Comprar O Banco Vamos Ver Aquele Grande Não Isso É Isso É É Grandinho Grandinho Daí É Quatro Célula Quatro Célula Aguenta Nós Tudo Pô Tu Não Tem Célula Então Né Meu Irmão Eu Acho Que Eu Tenho Que Fazer Algum Esquema Para Aparecer Célula Agora Não Sei Eu Tenho Que Talvez Ler Algum Livro Não Me Lembra Não Tem Problema Portanto Que A gente Já Está No Caminho Vou Voltar Para Bay Vamos Botar Esse Banco Solar Marcar Marcar Ui Agora Não Sei Por Onde Vou Acho Que Vou Ter Que Cortar Caminho Por Aqui Por Trás Dele Mesmo Tchau Fia Tchau Não Quero Filar Contigo Não Poxa Que Pena Cara Não Consegui Essas Células Já Vamos Guardar As Coisas De Volta Aqui A gente Tenta nos Outros Comecei Antes Talvez Eu Faça Isso Até A Noite Que Tô Meio Goniado Pra Conseguir Guardar Os Duques Ficar Com Uns 20k De Duque Aqui Pena Solar Vamos Botar Lá Em Cima Vou Pegar Um Transmissor E Alicate Ferramentas Alicate Vai Pra Cá Transmissor Vai Pra Cá E Vamos Tentar Fazer Essa Conexão Aqui Já Do Banco Banco Tem Um Lugazinho Especial Pra Ele Aqui No Canto Eu Boto Transmissor Aqui Puxo Pra Lá Cai Pra Lá Acho Que Conectar Conectar Fio De Outro E Daí Aqui Vai A Célula Se Bota Um Meio Bonito Ó Vou Botar Uma Aqui E Daí Se Precisar De Mais Põe Mais Uma Do Lado Agora A gente Faz A Conexão Pau 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 Ah Bom Daí Eu Vou Ter Que Usar Um Ou Outro Não Vai Conectar Os Dois Então Só Quando Tivesse Elas Falar Vou Ter Que Aposentar Vou Deixar O Gerador De Reserva Pra Cá É Verdade É Verdade Hein Beleza Pelo Menos Não Aparece Fiozinho Fica Bonito Como Que As Bateria Aqui Tá Em Dia E A Gasolina Tô Muito Boa Vamos Reabastecer Acho Que Vou Dar Uma Desligada Cara Que Não Tem Carro Aqui Dentro Não Tô Usando Vamos Conferir Aqui A Plantação Semente 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 Porra Não Cresceu Ainda Nada Quero Quero Ter Certeza Que Isso Tá Evoluindo Né A A A A A Só Vou Ficando Por Aqui Eu Quero A 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 Você Estar Curtindo Comentando Participando Também Vou pedir Pra você Botar O like Nesse Vídeo Se Inscrever No Canal Isso Registra Um grande De apoio Pra mim Faz com Que o Canal Cresça E Eu Consiga Sempre Manter A Consistência Trazer Sempre Vídeo Bom Pra Gente Beleza Obrigado A galera Do clube Do canal Que Participa Aí Presente De Mais Parceria De Vocês Galera Eu Vou Ficando Por